São Paulo, Brasil. Polícia militar mobiliza todo o seu efetivo. Ordem é garantir tranquilidade nas eleições. Bombas de gás lacrimogênio explodiram no meio de 5 mil pessoas que se preparavam para assistir ao comício de Tancredo Neves em Belo Horizonte. Houve grande tumulto e... Eu vou te dar essa merda desse cheque agora. Se esse é o preço para ver meus filhos... O que é isso? Você não tem o direito, entendeu? Você não tem o direito. Eu sou uma mulher livre e independente. E as crianças, porra? Que crianças? As crianças estão dormindo. Por que você não vai embora, hein? Merda. Bobagem. Vem cá. Porra. Vou me suicidar, viu? Estou sem cocô. E quanto é que o senhor está cobrando para o seu ringa? Eu estou pedindo 5 milhão. O senhor já encontrou quem paga isso? Tem dois caras aí interessados. Mas eles estão oferecendo só 3. Eu quero 5. A vista. Não, pode até ser a praça. Mas só que aí eu quero em dólar. Em dólar. Imundo campo. O senhor veio de onde, senhor José? Eu vim de Maceio. Qual é o seu problema? O problema, doutor, eu preciso de um ring. Eu preciso de um ring novo para viver. Mas eu não tinha dinheiro para comprar um. Aí eu juro pela sete, chaco, nosso senhor Jesus Cristo, meu salvador... E merda. Tudo que eu faço dá errado. Você vai acabar se arrebentando assim, Davi. Jânio Quadros para governador. Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um partido nosso que vem da base, está na hora de a gente construir um partido forte. Chega de exploração. Sabemos trabalhar, sabemos governar. Goulay, me deixa fora dessa, porra. Dá pra esse cara que não está fazendo nada. Brás, né? Tá. Alguém tem que ir lá, vai. Manda alguém da externa, então. Não, alguma coisa. Nem pensar, Goulay. Tá, depois a gente fala. Eu já fiz uma matéria igualzinha essa um mês passado. O cara matou outra mulher, garoto. Mas ninguém está interessado nisso, Goulay. O que é isso, Goulay. A única coisa que se interessa no momento são as eleições. Deus me livre. Quem matou quem? Qual é o bicho que nasceu? Você chegou na hora certa. Matéria é pra você. Cheia de sangue. Vampiro, é? Alô? Vampiro. Até pode ser. Vampiro do Brás. Alô? Um tarado que curte menstruação. Prática clínica. Alô? O cara que anda me mantendo prostitutos. Alô? Dá um tempo aí que eu já passo. Ah, peraí. Não, peraí, Goulay. Tá falando sério? Tá falando sério. Um vampiro ataca em São Paulo. Alô? Tinha que sobrar pra mim, né? Claro, tô esperando. Faz mais de meia hora. Se não chegar, não entra no Jornal de agora. Tchau. Boa sorte, viu? Vem cá. Vamos trabalhar. Vamos desgraça lá. Segão o futuro. Vamos produzir, porra. Fala, Goulay. Tô indo pra lá, pô. Você sabe que eu tô indo pra lá? Não enche o saco. Tchau. 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 Doutor Orlando, eu sou o Davi Duarte, da RTT. Nós queríamos algumas informações? Pois não. Três casos em sete dias, nessa mesma zona, em hotéis semelhantes. Além do mesmo tipo de arma, tem algum outro traço marcante? O maníaco sexual apoderou-se dos documentos para que as vítimas fossem enterradas como indigentes. A polícia já tem algum suspeito? Não, você sabe. Todo mundo tem medo. Ninguém fala nada, ninguém diz nada, ninguém viu. Por hoje é só. Davi Duarte, do Braz, a do Jornal da RTT. Bota. Vai devagar. Pega lá, pega lá. Tão menino aí. Vai. Filho da puta. Para aí, para aí. Ei, pera aí. Pera aí. Pera, pera, pera. Vem cá. Me deixa, eu não fiz nada. Eu não sou prostituta. Pera, eu quero falar com você. Filho da puta, o senhor não pode me prender. Escuta o que eu estou falando. Para, menina. Escuta. Eu estou falando para você. Eu sou da televisão. O senhor deseja alguma coisa, hein? Não, não. Só quero falar com ela. Escuta. Fala para ela. Mola minha caterinha. Eu não sou da polícia. Ei, Luna. Ele é da televisão. Eu conheço. Pode confiar. Ô, seu Davi, o senhor quer sentar? Tomar alguma coisa? Ei, pera aí, pera aí. Por que você estava com medo? Eu te vi descer do carro. Carro de reportagem? Ei. Pensei que você fosse da polícia. Vem cá. São mil e oitocentos, oitocentos para o hotel. Você vai de roupa? Não, não, não. Eu só quero bater um papo com você. O quê? É, um papo profissional. Eu quero um depoimento seu para a televisão. Meu? É, um papo sobre o maníaco sexual. Sobre o assassino. Eu queria te fazer algumas perguntas. Que perguntas? Por exemplo, você não tem medo de ser uma das próximas vítimas? Não, eu não vou para a cama com ele. Então você sabe quem ele é? Não. Eu só sei pelo que ouvi dizer. Quem é? Tem o nome? Não sei o nome. Eu só sei o jeito dele. Você pode descrever? Eu não sei como ele é, não sei. Se você não sabe como ele é, você pode acabar no quarto com ele? Eu não vou responder pergunta nenhuma para a televisão. Se você quer pisar, tudo bem. Se não, vamos embora. Eu enquadro você de costas, de forma que o seu rosto não apareça. Não vou sem essa de televisão. Vá embora. Mas ninguém vai saber que é você, menina. Seu Tonho! O que é que há, hein? Olha lá, é o bonitão da televisão. Seu David Duarte, olha aí. Você comeu ele, é? Quero te ver de novo, hein? Pelo tempo que você tenta. Pera aí, já vai. A casa é nossa. Tchauzinho, hein? Tchauzinho, hein? Gente fina, hein? Gente fina! Tava boa matéria, David? Tchauzinho. Tchauzinho, aviado. Beleza, vado. Tchau, aviado. As pessoas estão saindo, não é? As pessoas estão saindo ali. Bem, bem... Pelo amor de Deus. Preguei, senhor. Preguei. Como é seu nome? Não, não, deixa. Por favor, seu nome. Não, era... Preguei, senhor. Meu nome é Guido. Guido Andreoli. O senhor é italiano? Que italiano? Eu sou japonês. Andreoli. Com ele, só. O senhor mora por aqui? Não, não. Eu estou aqui. Eu cuido... Eu cuido aí das meninas, essas coisas. Como é que o senhor consegue viver em paz aqui numa zona tão conturbada? Não é questão de conturbações. Meu pai dizia... Se a guerra estiver à esquerda, você vai para a direita. Se a guerra estiver à direita, você vai para a esquerda. Tá bom, tá bom. Não, não, peraí. Eu tenho muita coisa para dizer ainda. Mas muita coisa para dizer porque eu fui um filho dramático. Eu fui um filho dramático. Eu fiz o filho do sapateiro, lhe garanto que fui eu. O senhor sabe alguma coisa sobre os crimes? Crimes? Não, mas que... Essa coisa... Sabe... Realmente... Eu fiz o filho do sapateiro, sabia? O Nino Nello... Conheceu o Nino Nello? O Nino Nello era genial. Porque ele chegou para mim e disse... Você é um grande ator. Um grande ator. Ele disse... Não, pega... Pega eu dizendo isso. O quê? Pega eu dizendo isso. Pega eu dizendo isso. Pega eu dizendo isso. Não, não acabou nada. Sabe que quando eu batia na porta... Quando eu entrava, o público fazia... Uma coisa maravilhosa. Você me entende? Não. Eu tenho muita coisa para contar para o senhor. O senhor não sabe o que eu tenho para contar. Dos crimes. Já esteve aqui? Nunca vi. Está sempre cheia. Sim. Oi. Como está? E tu, cucini? Salve. Oh! Ma che fai? Sempre ali. Oh! Estou ali. Oh! Oh! Giulio! Oh! Oh! Sempre graças a tu. Saúde. Salute. Você ficou de me falar alguma coisa sobre os crimes? Aqui é um bairro muito perigoso de se viver, sabe? É muito caro. Caro? Mas por que caro? Os impostos, não? Não estou entendendo. São os impostos. Sem lenço, sem documento. Sabe que não tem valor certo. Que varia-se de acordo com o vento. Mas impostos? Que impostos? É a polícia. Veja eu. Sou um prático. Prático. Dentista, mas prático. não tem um diploma. Então, o que você deve fazer? Você deve molhar um pouco os homens, não? É... Agora cinco milhão hoje, dez milhão amanhã. É assim, a gente não consegue. Vamos levar. Não, mas deixa cá. As meninas que pagam tudo. Tudo bem. Eu só não entendi o que isso tem que ver com os crimes. Eu não sei. E não tem. Todo mundo. Dove está Zazá? Morona mia. Come faz Zazá? Sente Isaia. Pare, pare Zazá. Que estou perduta e bem. Mas olha... Tem um problema na Itália. Que diz... Maia que te fa bene. Agora, eu me sinto... Me sinto brasileiro. Porque... Sabe que... Eu não sou da Itália. Do Brasilei da Itália. Mas eu sou lei. Mas eu sou lei. Mas eu sou lei. Mas eu sou para o Brasilei. Eu sou lei. Porque... Mas jogava tudo bem. Mas eu não entendi. Porque o maldito de um pollo rosso. E depois tem aquele balé. Verdadeiro balé do Brasilei. Porque... Mas viva o Brasilei! Tchau! 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 Olha, a gente deliciada... Não, mas soma se te digo... Eu te conheço, conheço elas... E sobre aquelas meninas... Eu te arrumo quatro, cinco, o que você quiser. Te arrumo, sim, te garanto. Eu não tenho pau pra comer ninguém agora. Sobe, já tá difícil, bêbado, então. Que modéstia, só que eu sei. Não, amizadinha. Conheço uma menina lá que faz levantar o pau... até de um pau d'água como você. A técnica dela é... Desculpa, senatória, desculpa. O que tá falando, não vai nem perceber. Ai, que arde, porra. Mas sabe... Ela tem uma verdadeira técnica... Abaço... ...acima, abaço. Sim, sim, uma verdadeira linguística. Mas eu quero falar com essas meninas... sobre o tarado sexual. Mas será que elas sabem? Você vai me ajudar, não é, Guilherme? O máximo que eu posso fazer é botar uns cinco ou seis num quarto... com você e você ver aquilo que você consegue. Vai, vai, vai. Me mijei todo. Cada vez que eu mijo, quase morro. Salve! Você vai unir o último, porque as meninas, elas são bonitinhas... até são os meninos que são os mortais. Mas olha, olha só a imagem. Isso aqui é do tempo. Não põe todo o braço. Perdeceu o meu pai. Eu sou o Carmeiro de Somerico. Eu sou o Carmeiro de Somerico. Eu sou o Diego e o Guadalho. Agora tem o nome do meu pai. É o nome do meu pai. Foi feio de mim. Olha, olha. O Palacete e Andreone. Vê, 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 vê. Vamo a entrar, vê. Vamo, Davido, vamo, vamos. Andai, vamo, Davido! Andai, vamos. Não quero fazer entrevista simpatica. Andai, vamos. Giro, ele não é, ele não é que eu posso... Não sei que eu posso... Ah, mas... Ta vai. Vale. Esco t�... Gilda, venga, venga, olha que simpatia, você, vem, olha só essa, anda, anda, vai, vai, você, você outra, venga, olha só, olha, olha, que, 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 isso aí, vamos, vamos. Eu não tô entendendo, Gilda, o que que eu quero delas, Gilda, você precisa explicar pra elas. Vamo entrando, vamo entrando, vamo entrando, e você, que que tá fazendo aí parada assim com esse palo? Mas que que, que adianta esse palo na boca, não adianta nada esse palo na boca, vamo entrando, vamo sentar na cadeira, vamo sentar na cadeira. Não, vamo, que que ele tá fazendo, aí, vamo, deita, vamo, e você também, vamo, e você que tá fazendo, aí, deita, vá, vai. Olhinho, vai, vai, filha, meu saco, ó, peraí. E você, que que adianta esse palo, aí? Não adianta absolutamente nada, me mostra esse dente aí, me abre a boca. Peraí, peraí, não, peraí, peraí, eu só quero um depoimento de você, não, peraí, um depoimento, eu pago bem, eu pago um bom cachê, eu pago três mil pratos pra quem me dê um depoimento pra televisão. Anestesia, não adianta nada, porque você vai pagar, não adianta nada, porque tá tudo inflamado, não vai adiantar, vamo tomar uma cervejinha. Olha, vocês tem que responder as minhas perguntas, entendeu? De costas, de costas, não precisa ser de frente. A bunda, não, por dois mil, a bunda, não. Não tem que dar a bunda, porra, é só falar, não. Não vai pegar anestesia e vai pagar o dinheiro, vamo tomar uma cervejinha e não abre aqui essa merda. Vá, o que? Coisas, a vida de vocês, a luta, as dificuldades, o tarado sexual, o assassino. No cu! No cu, no cu, vocês são ótimos. Quatro, quatro. Ah, vai cara, sai. Cinco, e você queria cinco. Não, não vai embora. Queria cinco, é. Toma, toma isso, vai. Você vai ser dez mil cruzeiros. De costa? Silhueta, com uma sombra, só quem vai aparecer sou eu. Dentro do carro da reportagem. Na moita. Tá gravando? Fala pra ela virar um pouquinho mais pra cá. Você falou que ela é de costa. Tudo bem, tá gravando? Espera um pouquinho e fala. O que você quer que eu diga? O que você sabe dos crimes? O que eu vou dizer? Você tem medo do criminoso? A gente tem medo mesmo sem morte. Imagine agora. Aqui é barra. Você sabe quem é o criminoso? Pode ser qualquer um. Você mesmo, se entrar no meu quarto, você pode ser um criminoso. Aqui é assim, moço. Assim como? Assim. Cada um cuida da sua vida, mas sempre tem aqueles que são donos, que mandam na gente. Eu, por exemplo, tô presa naquele hotel que eu moro. Eu não posso sair dali, senão eles acabam comigo. Eles quem? A polícia não protege vocês? A polícia não protege vocês? Pode ser. A polícia protege ela mesmo. Tá acontecendo alguma coisa aí. Siga esse cara. Grava tudo. Eu quero descer. Para! 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 Para você! Para que eu quero descer! Para! 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 Calma! Vem, vem, vem. Vem, porra! Vamos. Luba esse negócio. Vai gravando aí. Assim não dá, porra. Calma aí. Não pode entrar. Estamos diante do hotel onde possivelmente aconteceu mais um dos assassinatos. Com licença. É, cobre com a câmera por cima, como você quiser. É, depois volta pra cá que a gente tem um negócio pra fazer em Barueri. Vai, leva essas fitas aí. Pode faltar lá. Me libera dessa, Goulart. Cê tá é doido, Davi. Cê é foda. Eu vou me atrapalhar, porra. Cê é coisa que um repórter como você venha me dizer? Quer moleza vai pegar no... Me dá, me dá qualquer outra coisa aí. Esse negócio marginal é foda. Alô, as eleições. Quer as eleições? Sei lá, até pode ser. Todo mundo agora quer cobrir as eleições. Fala, bicho. Eu não sou repórter policial, pombo. Você é um repórter, porra. Goulart. Repórter. Repórter. A maior pombo, Goulart. Aqui, ó. O que é isso? Onde é que vem isso? Cavalo de Troia? Onde é isso? Clandestino. Dizem que vão distribuir isso aí aos montes pra acabar com a oposição. Oi, Davi. Dá pra botar isso no ar? Ué, você que sabe. Barra é meio pesadinha, né? Deixa eu consultar o pessoal lá de cima. Tá chefiada. Vai, vai, vai. Vai, tem uma equipe inteira esperando você lá embaixo. Alô, espera só um instantinho. Vai, justifica teu salário, benzinho. Vai trabalhar. Alô. Tá, o Davi tá descendo. Tá todo mundo lá embaixo te esperando. Alô. Manda o pau, hein? Bonitinho. Todo mundo aqui de volta, rápido. Tereza, eu vou ver. Vai, deixa tranquilo aqui. Quando usando água vai quebra ca … Vai. É que graças acher você está trabalhando, né? E agora, quem? Acontece que ele assusta de vacujas. Isso acontece até aqui, gente? É muito ruim, hein. E euandi. Quantos anos você tem? Quinze? Dezesseis? Vai cuidar da sua vida em outro lugar. Perseverte-lhe a sua vida em outra vez. É o que você chega para a minha vida em um lugar. Para você ter uma vida em um lugar de queira para você ter um lugar. Vai cuidar da sua vida em um lugar. Existe aqui um lugar mais glorioso e muito grande. Ele tem que ser mais rarada pela sua vida. Amém. 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 Luzia de Nazaré. Luna. E você? Davi. Está batendo forte? Eu quero tirar você daqui. Você está cismado. Uma menina como você não passa desapercebida nessa zona. É que eu sou menor. Quando eu for maior, vou para a zona dos ricos. Eu te levo comigo. Agora. Não posso. Eu não posso ir. Por que não? Por que não? Você não tem medo? O assassino é assim como eu? Moreno? Ou é loiro? Quem foi que viu? Os porteiros sabem, não é? Você é da polícia? Eu? Você está louca. Davi. Vem cá, seu bobão. Vem cá. Ele já esteve aqui? Quem? O talado. Sei lá. Acho que não. É loido? O que sei eu? É claro como eu? Mais alto, mais baixo? Não sei. O porteiro tem que saber, é claro que sabe. O cara tem que passar pela portaria. A gente não nota. Conversa. Não é claro, viu? Nem escuro. Nem mulato, nem loiro, nem japonês. É tudo isso ao mesmo tempo. Ele não é um só. São muitos. É onda. Um mata. Outro aproveita e mata também. Outro aproveita a onda, mata mais uma, mais outra. São três, quatro assassinos. Mas por quê? Cara, loucura. Sei lá. Quer dar um depoimento sobre isso pra mim? Sei essa. Te pago um bom cachê. Nem por um milhão. Vê se me esquece, tá? O que está acontecendo? Me solta. Não deixe escapar ninguém. Me solta. Me solta. Eu não estou fazendo nada. Eu estava jogando pilhada. Ali, no bar da esquina. Tudo bem. Mas o que o gado tem que ver com isso? Aproveitou a situação para fazer a festa. Trombadinha. Vou levar para Febem. Me solta, pô. Eu não estou fazendo nada. Caminha para Febem. Fecha! Fecha! É um problema social. Não é isso que você ia dizer? Mas se a gente não agir, como é que vai acabar tudo isso? Vem. Eu tenho uma novidade pra você. Isso aqui é um furo de reportagem. Essa informação eu só estou dando a você. Esse é o assassino. Posso publicar isso? Pode não. Deve. Doutor Orlando, estou dizendo que a gente não vai poder entrar na reunião aí. Por quê? Os senhores compreendem que esta é uma reunião interna com meus escalões superiores. Doutor Orlando, extraoficialmente a gente sabe que essa reunião é pra tratar das eleições. Nada declarado. Nada declarado. Doutor Orlando, em caso de vitória da oposição... Doutor Orlando, em caso de vitória da oposição, o senhor aceitaria o novo cargo no novo governo? Com licença. Doutor Orlando... Mas, doutor, é que... Mas o que é que eu vou dizer pro meu jornal? Diga o que o senhor desejar. Não, não, não. 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 É o meu direito é forte Lula pra governador. Tô pequim na canta fora e tô dizendo a lei todo o tempo, ó, terrível lá. É a organização dos trabalhadores. Aí tem a organização dos trabalhadores pra tomar o segurança. Gostaria muito de acreditar em tudo isso. Por que você não acredita? Não adianta alguma coisa? Seleção é uma puta mentira. Não vai dar em nada outra vez. Olha, se você não quer acreditar em nada, isso é um problema seu. Problema meu? Você vai ver o que vai dar. Isso aí que é limpo, novo, com esse cara que é realmente um líder, você vai ver o que ele vai levar. Na hora da H, vai todo mundo se borrar e vão votar nos outros. É isso que vai dar. O importante é que a oposição vença. Que oposição? O resto não existe. Tudo igual, tudo governo. Você acha que empresário latifundiário algum dia vai ficar do lado do povo? Olha, fica muito fácil pra você apostar tudo naquilo que você tem certeza que não vai dar certo. Eu tô mesmo com o saco cheio. Eu tô vendo mesmo, viu? Você fica aí nessa brincadeira e eu lá vivendo esse mundo cão que esse país. Quero ver o que essa merda de oposição vai fazer com essa miséria que eu tô vendo por aí. A polícia mandando mais do que o governo. E o pior é que essa mesma agente da vata no PDS, porra. Quando era moleque, queria virar essa merda desse país uma vez só. Agora essa conversa mole. E vai? Vai. Pula. Vem. Conhece? Nunca vi. Tem cara de criminoso. Mas as fotos saem sempre iguais. Você está louco, Davi? Estou. Olha aí, companheiro. Quer essa foto aqui? Grande destaque, tá? Foi em cima da entrevista do homem. Vamos ter que editar de novo. Adianta, faz o melhor que você puder. Corta aqui, faz um close dele, faz um lead. Aqui põe o título, aqui você corta, faz três incestes desse rosto bem grande. Está queimado aqui, Goulart. Queimado. Você botou fogo nisso aqui, ô, porra. Com a escola sem graça, sem graça e sem violência, onde os menores carentes aprendem uma profissão e produzem tudo o que comem. Depois de quatro assassinatos em poucos dias, o clima aqui no bairro Paulista do Brás é de verdadeiro terror. Com a palavra, o delegado de polícia, doutor Orlando Baroni. Depoimento de várias testemunhas nos levaram a identificar como sendo o maníaco do Brás, um homem de cor negra, alto, magro. Este é o homem, Nonato Luiz da Silva, vulgo negro, ex-presidiário e autor, confesso, de vários crimes. Nós não daríamos essa informação de tal responsabilidade se não tivéssemos certeza absoluta. Tudo nos leva a este elemento. Desde os testemunhos das mulheres, até a pesquisa da vida íntima dos milhares de frequentadores dos hotéis, onde houve as mortes. Esse cara é bom com a cara aí, vai estar gente, rapaz. É, mas podia pagar melhor, gente, né? Ah, ele é joia. Se não perder, eu tô em jogo de camisa pro clima, rapaz. Mas eu tô certo, rapaz. Vamos ver, rapaz. Meu, porra. Então, fala de chão, mano, rapaz. Só que o chefe já peguei mais de 20 cartéis, né? É, mas vai dar uma fraca. A cara não pode, não é? Só isso? Tá fraco. Tchau, 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 menina. Quem é, Alcada? É teu homem? Eu acho melhor você ir embora daqui e não se meter com mais ninguém. É ele que te dá a cobertura? Você tá procurando encrenca. Você dá toda a tua grana pra ele em troca do quê? Qual é, porra? Você encanou comigo? Que modal ele tem pra levar toda a tua grana? Te dá de comer? Te dá roupa? Te paga a modadinha dessa merda aqui? Qual é a tua? Você depende dele? Você é um tira. O que? Tira dedo duro, puxa saco de polícia. O que você quer de mim? Você pensa que vai arrancar alguma coisa de mim? Você pode me bater, me tirar sangue. Você pode me matar. Que eu não abro serviço pra tira. Eu não sou tira. Você acabou o nego? Não. Você botou o retrato dele na televisão. Não fui eu, foi a polícia. Eu sou repórter, não sou dono daquela merda. Mexeu em tudo que eu fiz, saiu tudo errado. Ele só quer sossego pra tirar a Sílvia daqui. Sílvia? Quem é a Sílvia? Eu vou ajudar o nego, Luna. Eu vou ajudar ele a sair dessa. Você não põe a mão em mim. Eu dou pra qualquer morfético, mas não dou pra tira. E vai embora mesmo! Eu vi você na televisão, onde? Aqui todo mundo viu, pelo visto. É claro, horário de novela. Eles vão dizer que eu vou apresentar ao assassino do Brazos o que você quer. Você conhece o nego? Que nego? Mas que isso? Mas que isso? E a Sílvia? Eu vou conhecer todo mundo agora. Eu tenho que encontrar o nego, Guido. Eu sei que ele é inocente. A única coisa que pode provar a inocência dele é ele ir na televisão e desmentir o Orlando. Eu sei que ele é inocente. Eu tenho que encontrar ele. Escuta aí. Mas quando? Agora, é importante. Escuta, faz... Faz o seguinte. Daqui a uma hora, no salão de chinuca... Vedi o mar quando é bello... Vedi o mar quando é bello... Ti piacciono as canções? Obrigado o café. Vai com Deus! Oi! Obrigado. O que é o David Duarte, o cara que eu te falei, como é que é? Não quer bater um papinho com ele? Seu Guido, não sei do que o senhor está falando. Não, mas acontece o seguinte, ele só quer ajudar, entendeu? Ele só quer ajudar. Não, tá certo. Então vamos pegar mais uma cerveja aqui para os dois ficarem mais, não é? É boa. Eu só quero ajudar, Silvia. Eu acredito na inocência do Nego. Acredita mesmo? O que você quer com esse cara, rapaz? Não, mas eu não tenho nada. O que você quer com esse cara? O que você estava fazendo lá? O que você quer? Eu posso provar que a polícia se enganou. Polícia? A polícia não se engana. Eles pegam quem quer. O Nego não topou fazer a brincadeira deles? Olha só no que deu, estão se vingando. Vamos dizer isso na televisão? Diz, então. A televisão é sua. Ele está querendo... Calma. Ele está querendo a mulherzinha lá. Eu tenho que falar com ele, Silvia. Só um depoimento do Nego pode desmentir o Orlando. Depoimento? É. É. Eu tenho que falar com ele. Eu gravo. Eu gravo uma entrevista com ele, boto o tape no ar. Espera aí, é claro. Eu dou ela pra tanta gente, por que eu não vou dar pra ele? Mas pera, calma. Fica bonitinho, velho. Fica bonitinho, rapaz. Fica bonitinho, rapaz. Vai entrar no ar. Faz com a gente mandar. Para com isso. Ei. Espera aí. Só fazer exatamente o que a gente mandar. Para. Vamos nessa, não. Vamos nessa, não. É brincadeira, sabe? É tudo brincadeira, isso. Espera aí. Não sabe nada. Quem são vocês? Espera aí. Não liga, não. É besteira. Eu sou meu tio amigo aqui. Vamos. E agora, nós vamos embora. Vamos no ciberninho. Amanhã, às cinco horas, do outro lado da rua. Mas você vai sozinho. Um, vamos lá. É a mão do Nego. Se manda. Vocês não gostam de Nego. Esse é o problema. Não diga que não é. Vocês sempre dizem a mesma coisa. Mas a verdade é que você é o branco. Você é o repórter. É o que aparece na televisão. É o pão. O outro é o negro. O bandido. Faltou o bandido para mostrar. É só achar um negro. E aí fica tudo certo. E se houver outros crimes. Fácil. É só encontrar mais um negro. Nós somos muitos. Somos até a maioria. Só estou querendo ajudar. Se você trair o negro, eu te mato. E aí se for a cabeça, se for a cabeça, E aí se for a cabeça. Segura aí. O Nego já está sabendo. O cara vai dar uma entrada, tá? Aguenta a mão aí. Tá legal? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Senta aí. Só tem uma coisa que me acalma. Eu ando meio nervoso, sabe? O que você quer? Eu quero gravar um depoimento seu para a televisão. Minha cara de novo na televisão. Você vai poder dizer tudo o que você quiser. Eu digo o que quero e vocês põem no ar o que vocês querem. Vou obrigar para a sua entrevista aí na íntegro. Horário nobre. Claro, no horário nobre. Na primeira edição do jornal. Mas isso é fantástico. Fantástico! Você vai poder se defender. Vai poder dizer para milhões de espectadores que você é uma vítima do sistema. E tudo o que eu disser vai para o ar na íntegra. Vai sem corte. Sem, sem corte. Sem corte. Eu já disse, eu vou obrigar por você. Deixa eu ligar isso aqui. Você vai ficar de pé ou vai ficar sentado? Ficar de pé. Então, moçada! O que vocês acham? Estou bonito para aparecer na televisão? Falta um pouco de maquiagem? Ei! Ei! Vou dar mais hipop que o Francisco Coco! Por favor, só um pouquinho de seriedade. Ah, seriedade. Bom, olha, só olha para cá. O microfone está embutido aqui. Não precisa se preocupar com nada. Só fala o que você quiser. Olha, eu vou te fazer uma pergunta. Atenção. Gravando. Você foi acusado de ser o tarado do Braz. O que você tem a dizer sobre isso? É... O cu da mãe do Orlando. Filho da puta. Assassino ele. Corno de merda. E... Não, não, não. Pera aí. Assim não dá. Grava aí, seu viadinho. Você também. Grava tudo o que eu tenho a dizer. Todos vocês. Nunca matei puta nenhuma. E se tivesse que matar uma, mataria sua mãe. Assassino é a mãe. Filho da puta. Paulo, seus cus, seus tiros de merda. Olha aqui para você. Para você. Para a televisão. E para todos os filhos da puta do mundo. Grava, seu viadinho. Grava. Olha aqui. Bota isso aqui no ar, seu puto. Bota no ar. Se eu sou o tarado, tá aqui o pau do tarado para todos vocês. Não. Cale fora daqui. Cale fora. E não bota mais meu nome em porra nenhuma. Nem meu nome. Nem meu retrato. Nem minha voz. E se você tocar no assunto de novo, eu te mato. Eu te mato, viadinho. Tá me entendendo? Eu te mato com um tiro no cu, viadinho. TALADO 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 Amém. Não verão por oito anos, exceto se puderem entrar. É Jânio, não tem que ser Jânio, e é Jânio mesmo, é Jânio na cabeça, olha aí, é Jânio. É nem vocês, nem vocês, não tem nem eu, é Jânio mesmo, e estou falando para vocês, é Jânio, e não tem que ver, eu sou Jânio na cabeça, e não somos cavalos como sempre. O que é, vocês são loucos, é Jânio, é Jânio na cabeça, é Jânio, e não tem que ver, é Jânio quadro mesmo. Esse é um exemplar do folheto intitulado Cavalo de Troia, de autoria ainda desconhecida, que foi encontrado na gráfica da Associação Comercial do Estado de São Paulo, na rua Galvão Bueno. O folheto apócrifo, redigido em forma de histórias em quadrinhos, faz uma série de denúncias a um candidato da oposição, acusando-o de ter feito acordo com os comunistas em troca do apoio destes para a sua eleição. A existência desses folhetos foi descoberta graças a uma denúncia anônima, que sustou o plano de distribuição massiva para todo o país. Esse cara ficou doido. O que você quer fazer? Desmentir o Orlando. Mostrar que o que interessa para ele é que os crimes continuam existindo para justificar a existência da polícia. Para depois viver todo mundo nesse puta medo que só interessa ao sistema. Puta ingenuidade, Davi. Sabe o que você está parecendo? Estudante de 68. Ah, gula. Agora, a matéria que você tinha que trazer, você não trouxe. Cadê a entrevista com o nego? Nós já demos o nome do assassino. Ele não é o assassino, porra. Mas o que interessa são os fatos. Não tem fato novo, não tem crime, não tem prisão, não tem nada. Me chope, porra. O público não se liga, entendeu? Estou cagando para o público. Quer, vocês abriam as pernas para o Orlando? Eu tenho 25 anos de jornalismo, não admito que um faca me falha assim. Então, me bota no ar que eu conto essa história toda. Conta tudo? Ah, conta tudo. Inclusive a sua transa com aquela putinha. Melhor eu ir saindo, porque agora a conversa descambou para o machismo de sempre. Vou ter que dar um tempo, porque realmente... O que eu coloco aqui depois? Porra nenhuma, bota qualquer coisa. E o suspeito da autoria, a senhora Dillon, concedeu hoje entrevista coletiva. Então, resolvi, por meu moto próprio, fazer o panfleto, o cavalo de Troia, para dar uma dimensão exata para o eleitor, talvez desinformado, que não acompanha diariamente pela imprensa o que ocorre em termos de política. E fiz o panfleto, que lamentavelmente foi aprendido. Mas que graças a vocês, vocês têm um trabalho fantástico, já fizeram a divulgação para mim. O deputado Geraldo Menezes, do PDS, em recente declaração, disse que você pertenceria ao comando de caça aos comunistas. Você confirma ou desmente essa informação? Vai, pergunte ao deputado Geraldo Menezes. Repete o telefone. Quer dizer, para o nego, nada. Ele é acusado sacanamente, não pode desmentir nada, o espaço está fechado para ele. Agora, para esse cara aí, de extrema direita, que diz todas essas barbaridades, o espaço está todo aberto. Quer dizer, só está aberto para quem sacaneia. O que você quer dizer com isso? É isso mesmo que eu quis dizer. O que vocês todos ouviram aqui, que é uma puta irresponsabilidade, uma sacanagem geral. Olha aqui, Davi, eu sou uma profissional. É, todo mundo aqui é profissional, por isso a cagada sai mais bem feita. Você está misturando tudo, está copalhando tudo também. Não vem com chantagem emocional para ser uma de mim, não. Eu vou terminar essa reportagem, nem que eu tenha que perder você, o emprego, os amigos, a puta que pariu. Olha aqui, Davi, quer saber de uma coisa? Vai à merda, viu? À merda! Ó, Goulart, eu quero a minha demissão. Calma aí, Davi. Tudo bem. Fica frio, bicho. Ó, Davi. Eu não posso criar uma imprensa só para os seus sonhos, não. Olha, vem cá. Senta aqui no colinho. Vamos bater um papinho. Senta aqui. Vem cá. Vai, vai. Vem aqui, Davi. Goulart, isso aqui está mó aberto. Eu não consigo dar o fecho. Davi! Ó, Davi! Ó, Davi! Vem aqui, Davi, 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 Davi. Vem aqui, Davi, Davi! Vem aqui, Davi, Davi! ...estabelecidas em Caiana, capital da Guiana francesa, que pescaram de forma predatória todo camarão em água... Ó, senhor Davi. A luna tá ocupado. Os navios de patrulha costeira que atirem para afundar os barcos que estiverem pescando clandestinamente em armas brasileiras e que não atendam o pequeno pacífico de parar mais. Ô, Tonho, não tem um filme aí, não? Vou ver. Não, por favor. Com licença. Tem cara que não se manca, né? Ô, senhor Davi, o senhor fica à vontade, viu? O freguês lá é rapidinho. Ataque é uma corporação que existe para defender a comunidade, para limpar a sociedade dos maus elementos que estão aí assolando, né? Nossa cidade, nosso país. Por que tantas armas, hein? Tantas armas? Sabe que os bandidos todos aí estão atacando de metralhadora, né? De revólver de pesada, né? De arma pesada. Então, hoje ele precisa estar bem carregado também. Não vai limpar a sociedade, sabe? Enfrentando os bandidos com estilingue. Ué, por quê? Bom, agora ela está livre. A gente eliminou quatro... Quase 400 elementos desses daí, né? Limpamos a cidade mesmo. E vamos continuar. Você é louco mesmo. Voltar aqui. Eu vim te ver. Se o negro te pega, da próxima te encomenda a alma. Te mijou na cara, é verdade? Te machucou? Vamos sair daqui. Não posso. Por quê? Tenho que faturar. Não. Grana não é problema. Vamos. Eu nem comi ainda hoje, um freguês atrás do outro. Eu te levo pra comer. A Sílvia! A Sílvia! A Sílvia! Luna. Não. Você viu quem foi? Eu não vi nada. Você viu, porra? Eu juro que não sei. Sabe quem está morto lá em cima? A mulher do negro. Vai sustentar que foi ele que matou também? Não deixe ninguém sair. Feche o hotel. Vamos subir! Vamos subir! Você devia tentar dormir. Eu tenho que achar o Zé Luiz. Aqui comigo você está segura. O que foi? Nada. Não foi nada. Você não deve sair sozinha daqui. Se você tomar cuidado, tudo vai acabar bem. Vai. Vai para o meu quarto. Vai. Vai dormir. Vai descansar. Vai. Vai, vai. Alô. 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 Alô, Davi. Aqui é um amigo. Quem está falando? Está com medo do quê, rapaz? É você, Zé Luiz? Só pode ser você mesmo que é um bosta. Olha, cuidado com o que fala, hein? Por muito menos, muita gente já perdeu muito sangue. Olha aqui, eu só quero te avisar para você deixar a Luna em paz. A Luna é minha. A Luna é minha. A Luna é minha. Você... A Luna é minha. Sabe o que é isso? O quê? Um brinquedo. De filmar? Quer aparecer na televisão? Eu não. Não é na profissional, é nessa aqui. Quer ver? Vem pra cá. Vem. Eu vou aparecer aí? Vai. Vem ver. Ó. Tá se vendo? Que barato. Senta. Tá se achando bonito? Você é uma gracinha. Fotografa muito bem. E a minha cara vai aparecer nas outras casas? Não. Você só tá aparecendo aqui. Quem foi que ligou ontem à noite? Um amigo meu. Vai lá pro lado da televisão, vai? Aê! Olha pra TV. Vai pro quarto. Vai. Telefonei pra você amanhã inteirinha. Oi, pai. Daí eu liguei lá pra portaria. Sabe? Disseram que teu carro tava lá embaixo. Deduzi. Que você tivesse ferrado no sono. Que que é isso? Que que houve aqui? Vai brincar lá dentro? Vai, minha filha. Vai. Vai. De quem é? Meu. Nossa senhora, que requinte. Tudo gravado, né? Ô, Ravela, o que que cê quer, hein? Me disseram que você pediu demissão da televisão? Pediu, encher o saco. Não deu mais. Pois é, mas a pensão vai aumentar esse mês, sabe? Reajuste do salário mínimo. Isso é problema meu, tá? Desempregado, você não vai poder sustentar seus filhos. Depois a gente discute isso. Desliga isso aí, tá? Ih, peraí, um instantinho, deixa eu ver. Bonitinha. Sabe que eu estive pensando uma coisa depois que você esteve lá em casa? Ah, nem me fala mais nisso, tá? Larga de ser bobo, vai. Que que há? Vem com um papo de reconciliação agora? Casar de novo, pelo amor de Deus. Tô pensando assim numa ligação descompromissada, por exemplo. Não dá mais, Vera. Tá bom. Então cê continua trazendo suas putinhas aqui pra casa, tá? Ela não é putinha. Vambora, vamo? Vamo? Tchau, pai. Tchau, pai. Pensa naquilo que eu te disse, tá? Eu vou arranjar o dinheiro. Tchau. Olha, o que fez isso, mãe? Olha aí, roubaram todo o meu dinheiro, porra! Meu Deus do céu, vão matar a Luna. Presta atenção, presta atenção. Eu vou embora, depois eu explico. Telefona pra TV, pede pro Goulart mandar uma equipe pro hotel do Braz. Diz pra ele que eu tô voltando. Liga pro Goulart, porra! Cadê a Luna? Não tá aqui. Sou meu Deus do céu. Ei! Ei! Não, mas como é que eu vou saber? Ela sumiu. Ela tá meiaçada de morte, não tá? Como é que eu vou saber onde é que ela tá? Mas escuta, ela tá meiaçada de pera. Vem cá. Vem cá. Olha, procura o Zé Luiz, que é um homem dela. Lá na... na boate Vesúvio. Ele deve saber onde ela tá, hein? Obrigado. Vem cá. Tem algum problema aí, chefe? Quero falar com o Zé Luiz. Eu não vou comer aqui mesmo, hein? Davi Duarte. Ei, ei, vem cá! Vem cá, vem cá! Ei! Cadê a Luna? Cadê a Luna? Pergunto eu. Não sacanei, rapaz. Eu vi você saindo com ela do meu apartamento. É, acontece que eu também estou procurando ela e me falaram que ela está com você. Onde ela está, porra? Qual é a tua cara? O que é que tu quer com ela? Ela é minha máquina. Máquina? Uma menina, rapaz. É, por tua calda não dá. Vai se acabar, viu? Depois que ela cruzou o teu caminho aí, está dando essa merda toda. Ela tinha futuro, muito futuro. Eu ia trazê-la para cá depois que ela tivesse uma traquejada na cama e ia faturar uma nota. Alô, menina, seu filho, uma puta. Onde ela está? Você vai me dizer onde é que ela está, senão eu te arrependo. Larga! Onde ela está? Onde ela está? Calma, calma. Tudo bem. O moço já está saindo. Ajuda ele a sair, vai. Vai! Sai dessa que essa barra está pesada, rapaz! Onde ela está pesada? Era a da semana passada. Filha da puta. Eu preciso de um favor seu. A luna sumiu. A luna sumiu. A luna sumiu. Eu não posso deixar que aconteça alguma coisa com ela. Eu preciso muito da sua ajuda. Doutor Orlando, tem um probleminha aí. É um negócio de política. Vamos lá. Vamos gravar tudo isso. Quem sabe onde isso vai pra lá. Vem. Vem comigo. Vai gravando, hein. Vem. Calma! Não podemos aceitar provocações de jeito nenhum. Nós estamos aqui recebendo denúncias de que a polícia está aceitando tumultuar nossa manifestação. Calma! Calma! Nós não vamos aceitar provocações da polícia! Calma! Calma! Não vamos aceitar provocações! Porra! 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 Calma! Calma! Pobre! Faz respeito! Isso é uma provocação! Isso é uma provocação! Nobre candidato! Tudo isso não passa de um lamentável engano! Eu vou denunciar esse fato a toda imprensa do país! Os meus homens se equivocaram. São as cabeças duras. Nós não podemos mais tolerar esse tipo de violência contra o povo brasileiro! Que as nossas manifestações populares! O povo brasileiro está cansado de ditadura! Nobre candidato, nós hoje vivemos um momento de democracia. A prova de tudo que eu estou dizendo é o seu comício livre e as eleições. A polícia deve estar sempre a serviço da ordem. Pode contar conosco quando sempre desejar. A polícia não é conversa dele, não! Não pode contar não! Dá tudo em ordem agora! Todos para o seu lugar aí! Vamos todos para o comício da vitória! Vamos! 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 Entra, David. David, eu vou fazer isso. Não é porque você está pedindo, mas porque é dever da polícia proteger qualquer cidadão. Brás está infestado de marginais, prostitutas, bicheiros e polícia. Não é isso que você ia dizer? Você sabe que eu não me sinto bem aqui com você. Se você quiser, eu mando parar o carro e a boneca desce. Você é um... canalha. Desacato à autoridade. Por muito menos que isso, eu prendi a gente como você. Intelectuais, artistas. David, eu te coloco na cadeia que nem a tua imprensa. Vai saber onde você está. Espera aí, Carmen. Não, espera. Sou amigo ou eu? Siga aquele carro. O que é isso? Para onde estamos indo? Espera aí, por favor. Não me deixe nervoso, senão não me lembro de nada. Espera um pouco. Eu acho que deve ser ali. Ou então na outra que fica lá. Espera aí, espera aí. Não quero bater a tira para matar. Não tira, não. Para. Pelo amor de Deus. Cuidado, Davi! Davi, cuidado! Davi, cuidado! Seus filhos da puta! Aqui para vocês! Filho da puta! Cuidado, Davi! Para, Davi, seu louco! Para! 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 Alguém chama o hospital. Rápido, hospital! Rápido, hospital! Ambulância! Ambulância! Prego! Filho da puta! Ambulância! Ambulância! Viver o hospital. Ambulância! Ambulância! Amém. Amém. Fala! Fala, porra! Fala! Meu irmão foi preso quando criança. Roubou a maçã na feira. Desde esse tempo, a polícia não deixou mais ele em paz. Nunca dê sossego pra ele, porra! Quando ele fez 18 anos, estava marcado pra morrer. Ele só escapou porque foi preso. Ele foi preso! Ficou um ano na penitenciária. Aprendeu tudo que era ruim. Aprendeu a beber. Aprendeu a usar droga. Aprendeu a não trabalhar mais. E o tempo inteiro, a polícia sempre lá em casa. O tempo inteiro. Sempre, sempre, sempre! Até que ele aceitou a entrar no tráfico de droga. Ultimamente, eu estava dando uma força pra ele. Eu estava... Eu estava ajudando ele a se recuperar. Eu sei. Foi por isso. Foi porque ele parou com a droga. Ele se recusava a traficar a droga! O que vocês vão saber? Mudar! 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 Como todos! Não precisam mais temer! Não precisam mais temer! Mudar! 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 Nada certo. Você está afirmando uma coisa, está sendo presunçosa. Está adivinhando, está... Está sendo menino. Ah, espera aí. Assim não dá pra trabalhar aqui não, porque realmente não tem a menor condição de trabalhar. Qual é o problema, Goulart? Acabou aí. Por que não pode? Ah, não dá pra trabalhar aqui não, realmente. Dá pra trabalhar. Dá, Tete. Dá pra trabalhar. Mas assim não. Assim é ingenuidade, pô. Não tem a menor condição desse jeito. Foi bom você voltar. Tua reportagem ficou do cacete. E a Luna, hein? Nem fala. Já procurei por tudo quanto é lado, não consegui encontrar. Ah, mas não tem galho, não. A... a polícia já deu um jeito no assassino. Ele não é o assassino, Goulart. Mas com toda essa prensa que a gente deu, com toda essa prensa aí, o cara não vai mais se meter a besta lá no braço. Mas vai ficar tudo bem depois. Estamos numa democracia agora. Tranquilo. Tereza. Queria pedir desculpa pra você. Eu fui... autossuficiente. Egocêntrico. Idiota. Revisionista. Esquizofrênico. Alienado. Machista. Guevarista. Mauísta. Ista, 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 Ista. Sua matéria foi maravilhosa. Quase morri. Eu sei. Eu torci muito por você. Davi. Eu te amo. Jogê. Aí você vai... Tivantos. Limpamos dessa cidade mais um bandido. Como é que o senhor explica que, para prender uma só pessoa, a polícia tenha usado tantas armas e tanta violência? Vocês mesmos da imprensa foram testemunhas de que nós só reagimos depois que fomos recebidos a bala pelo marginal. É só. RCT Eleições Prosseguem sem problemas as apurações em todo o país. Os primeiros resultados dão expressiva vitória à oposição nos mais importantes estados brasileiros. A disputa é acirrada nos estados do Norte e no Rio Grande do Sul. E atenção! Até agora, já saíram mais de metade das 84 pessoas detidas pela manhã sob a acusação de estarem participando de um congresso nacional do Partido Comunista Brasileiro. Mas você acha que uma prisão como essa vai modificar o custo da história? É sempre possível, não é? Mas nós continuamos apreendendo a nossa legalidade. Deixa que eu atendo. Alô? Goulart? Luna? A legalização de um partido político... Espera! É, mas... Luna! Luna? 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 Amém. Davi! Filho da puta! Filho da puta! Não, Davi! Solta! Solta! Me prende agora! Me prende! Não. Vai embora. Agora os tempos são outros. Vai. Não é claro, viu? Nem escuro. Nem mulato, nem loiro, nem japonês. É tudo isso ao mesmo tempo. Ele não é um só. São muitos. É homem. Um mata. Outro aproveita e mata também. Outro aproveita a onda, mata mais uma, mais outra. São três, quatro assassinos. Caras, escuras, sei lá. Tchau. 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 Tchau.